Olá, apresados ouvintes, está nos ares aí mais um Maconhômetro Ciência, esse que é um projeto do Cannabis Monitor, em parceria com o Psicocult da Universidade Federal Fluminense, nosso programa de entrevistas, onde a gente procura sempre ouvir os pesquisadores brasileiros que têm a maconha e a política de drogas como objeto de estudo. Essa é a nossa quinta entrevista da segunda temporada, ano de 2022, e hoje nós temos o imenso prazer de conversar com o médico e pesquisador João Menezes, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou Marcos Veríssimo, sou antropólogo, vinculado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense, e ao Psicocult, que é o Núcleo de Estudos em Psicoativos e Cultura. E, como sempre, está aqui ao meu lado, nessa tarefa de estimular a conversa com os nossos convidados, o Yuri Mota, meu parceiro. Diga lá, Yuri. Salve, salve, meu camarada. Salve, Veríssimo. Um salve aí para todos os nossos ouvintes do podcast Maconhômetro Ciência. Bom, é um enorme prazer estar aqui novamente com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Yuri. Eu sou formado em Política Pública pela UF e atualmente estou fazendo doutorado em Segurança Pública no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito. Bom, a gente tem aqui essa proposta de dialogar com estudiosos dos mais diversos segmentos e áreas do saber e a gente construir um pouco de um mapeamento sobre a cannabis e as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas na atualidade. Para isso, a gente vai receber hoje o médico e pesquisador João Menezes, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, cursou o seu mestrado e doutorado em Ciências Biológicas e Biofísica também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, tem um filho da casa aí, né? E os seus temas aí de interesse são Neurogênese, pós-natal, migração celular, desenvolvimento do córtex cerebral, neuroembriologia, neuroplasticidade e, o nosso tema aqui de interesse, em conjunto, né? A política sobre drogas e a cannabis. Bom, então eu chamo aí, sem mais delongas, o João para poder conversar, né? Seja bem-vindo, João. Obrigado por ter aceitado o convite. Fica à vontade aí para poder se apresentar para a galera, caso eu tenha esquecido de alguma coisa. Não, não, obrigado. Obrigado, digo eu. Foi um convite ótimo, uma delícia. Eu acompanho o maconhômetro quando posso, né? Então é uma honra estar aqui, é uma iniciativa fantástica. Me informei várias vezes. Então é ótimo estar aqui, obrigado. E a apresentação é essa. A gente vai se conhecendo ao longo, mas não tem muito mais, não. Valeu, João. A gente que agradece aí a sua presença brilhantando aí no nosso podcast. Então eu sugiro que a gente comece essa conversa, João, com você falando um pouco da sua trajetória, né? Sua trajetória, como você foi, sua formação, desde o começo lá, até você se tornar o pesquisador que é hoje reconhecido aí no campo dos estudos na maconha e até mesmo do ativismo. Isso. É uma história que eu já contei algumas vezes, porque parte do que eu tenho feito nos últimos 15 anos é falar sobre a proibição, sobre maconha, em várias situações para alunos de graduação, pós-graduação, para público em geral, para ir em debates. Então eu sempre conto a historinha, né? É uma história que eu estou até cansado de contar, né? Eu sou um típico alienado, né? O meu negócio era ir para o laboratório desde cedo, sempre quis fazer pesquisa, e entrei no FRJ, foi para fazer pesquisa. Eu errei quando entrei no curso de medicina com aquela ideia de que em medicina você pode fazer qualquer coisa. Mal orientado, demorou dois anos a mais antes que eu pudesse realmente me dedicar completamente à pesquisa, mas, ao mesmo tempo, foi ótimo fazer o curso de medicina. Há um ganho aí, por mais que às vezes eu tenha reclamado, meus amigos todos já fazendo mestrado, doutorado, e eu ainda no curso de graduação. Mas a ideia era que realmente o meu negócio é célula, é os mistérios que me interessei cedo, né? De como é que uma célula, um ovo, dá origem a milhares, bilhões de células de um organismo complexo, e isso repetindo com gerações e gerações, quais são os mecanismos, a sequência de como isso se desenrola, e aí eu fui para a neurobiologia do desenvolvimento. Mas, em termos de maconha, eu conheço maconha desde os 10 anos de idade, e tem a ver com por que eu entrei nessa... Foi um erro quase que eu teria, né? Eu me chamo de um ativista acidental, né? Tem um livro, um filme engraçado que é o Turista Acidental, eu me identifico, eu sou um ativista acidental, né? Porque eu conheço maconha desde os 10 anos, né? Mas não usava, foi por causa dos meus irmãos mais velhos, sabe? E num dia eles viraram para mim, né? Estavam sozinhos em casa e tal, e todo mundo fumando, né? E eles disseram, olha, conta para ninguém, É me deixaram de mandar dar um tapa, né? Dá um tapa, até todo mundo rindo, essas coisas, né? Adolescente. E conta para ninguém, porque é proibido. Tá bem, eu aceitei desde os 10 anos, é proibido. Mantive o segredo e tal, e fui acompanhando eles, os amigos e tal. Eu só vim usar maconha mesmo lá na universidade, né? Com 20. Mas sabia enrolar o baseado. Então, eu fiz muito sucesso entre os meus colegas maconheiros, né? Porque eu já sabia tudo, né? Assim, mas não usava, né? Mas sempre naquela coisa de que é proibido. Aí eu falava, deve ter uma razão. Deve ter uma razão. E fui seguindo a carreira, né? Diz assim, é proibido, deve ter uma razão. Quando, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Quando o meu filho faz 10 anos, o primeiro filho faz 10 anos, eu me perguntei, pô, tá com 10 anos, vai viver nesse mundo com maconha proibida, né? Com corrupção, crime, os riscos todos envolvidos com isso. Eu falei, por que maconha proibida? Eu tinha 40 anos, pô. É muito indico, é um alienado de primeira. E aí, eu fiz a pergunta, e por que que é proibido? Por isso que o meu bordão, né? Muitas vezes, de brincadeira. Por que que é proibido? Porque até agora eu não consigo responder, né? E fui procurar. Fui procurar em bibliotecas. Eu tava, na época, em Harvard. E aí, em biblioteca, pegando artigo. Então, deu dois anos. Pra eu ver que não tinha uma razão, uma fundamentação de verdade. Naquela época, eu já, né? Tinha quase independente. Eu já diria, eu só era um pesquisador independente já. Já tinha uma certa carreira, já estudando desenvolvimento do sério. Eu já lembro, migração celular, neurogênese. Eu já tinha tido artigos de impacto. Mas era ridículo que eu não soubesse dizer, porque era proibido. Eu achava uma razão tinha, né? E aí, não tinha. Uma coisa mais louca. E aí, eu não tinha como ficar quieto. Sabendo disso, basicamente. Foi por isso que eu enveredei. Porque já quando eu entrei na faculdade, quando comecei a fazer pesquisa, eu já pensei, eu não vou fazer pesquisa com uma conta. Porque, por conhecer com 10 anos, desde os 10 anos, eu tenho essa forma de, inclusive, ser usuário naquela época, eu achava que eu não teria o distanciamento, que eu não teria a imparcialidade que eu julgava necessária. Eu julgo, na verdade, né? Então, eu falei, não, isso, apesar do tema ser interessante, eu não vou tocar nisso. Além de uma certa preguiça, porque naquela época era bem difícil de fazer pesquisa. Ainda é, e já era difícil na época. Então, eu não tocava no assunto. Eu só toquei mesmo porque eu perguntei sobre o meu filho. Pensando sobre o meu filho. E aí, pronto. Aí, danou-se. Quase uma... Não conseguia me segurar, né? Então, passei a frequentar onde tinha atividade, onde tinha debate, né? E aí, passei a falar o que eu aprendi, né? E estamos nessa roda há 15 anos, né? Já há 15 ou um pouquinho mais, talvez, né? E isso aí, nos últimos 3, 4 anos, é, talvez isso, nos últimos 3, 4 anos, assim, eu já me sentia relativamente confortável com a ideia de trazer cânabis para dentro do laboratório, né? Para estudar no mesmo projeto de pesquisa. Mas, basicamente, o que eu faço atualmente, embora, quer dizer, o que eu já fiz nesses últimos anos, foi falar da proibição, foi estudar a proibição. Então, isso, coisa que eu falei lá, eu não ia estudar, eu não vou estudar maconha porque eu não vou estudar a proibição. Foi o que eu falei para mim mesmo. Dez anos depois, quinze anos depois, eu estava lá eu estudando a proibição. E, hoje em dia, a gente está com algumas linhas no laboratório sobre maconha, sobre cânabis, sistema do canabinoide. Eu tenho, pelo menos, duas linhas rodando, sem publicação ainda, mas já rodando, começando a preparar. Isso aí, o laboratório tem já, outras pessoas do laboratório, né? A minha amiga, minha colega, de muitos anos, que sabe por que divide o laboratório comigo, já tem, pelo menos, uma ou duas publicações nesse tema de biologia celular com cânabis. Então, o laboratório está indo, se estruturando para fazer, né? Minha função, nesses últimos 15 anos, foi estimular as pessoas a cair dentro, a fazer pesquisa, aumentar a massa crítica de pessoas estudando. Show de bola, João. Valeu. E aí, tentando explorar um pouco mais sobre isso que você está falando, né? Sobre o seu tema de pesquisa ter mudado e sobre essa construção aí do distanciamento e de tudo mais. O que despertou esse seu interesse para poder se arriscar, né? Nesse novo tipo de pesquisa, né? Na maconha, na política de drogas. O que despertou o seu interesse por esse objeto? O interesse do objeto foi essa indignação. Foi, dizer, um absurdo. Não existe fundamento médico-científico. Não tem, né? Para descaminhar. E por isso que eu me envolvi em marcha da maconha, em palestra, em escrever artigos de divulgação. É porque... Sou apetante, né? Mas é porque eu gastei muitos anos sendo cientista. E você faz um trabalho, né? Como o meu, por exemplo, neurogênese. Terminei no meu estado a data de nascimento de uma população de neurônios do córtex. ou a presença de células progenitoras específicas no pós-natal que eram capazes de gerar novos neurônios. Isso dá muito trabalho. E a gente tem que ter certeza das coisas. A gente tem que mostrar de diversas maneiras que aquilo tem fundamento. Então, quando eu vi essas pessoas... Por exemplo, a minha atividade mais contundente de ativismo foi quando prenderam o Pedrada. Já estava antes, né? Aquele menino da... Já estava fazendo antes, né? Mas já estava no marcha também. Mas quando prenderam o Pedrada, né? E aí a gente escutava alguns outros médicos falando, né? Defendendo a proibição, defendendo... E o cara ficou 14 dias. Por nada? Na prisão? Eu falei, não. Aí a gente escreveu... Aí entramos num debate na Folha de São Paulo e tal. E aquilo incensou, né? A gente foi chamado, né? Foi a primeira vez que eu chamo que foi o início... Porque não foi o início, mas ali foi quando eu fui chamado de ativista, né? Falei, ah, se ferrar... Aí eu falei, sou. Porque realmente alguém ficar preso 14 anos porque plantava só a própria maconha... 14 anos, 14 dias porque plantava a própria maconha... É uma indignação. Isso. Então, essa foi uma disparada por cada vez entrar mais nesse mundo e fomentar, participar, fazer as pessoas enfrentarem essa realidade. Por quê? Não há evidência. Não há fundamento. Porque... Vamos falar rapidinho isso, né? A proibição, ela parte da ideia de que você vai defender a saúde pública como uma vacina, como um método anticoncepcional. Você está ali fazendo um método preventivo. Para você aceitar esses métodos preventivos no público, precisa de pré-clínico, fase 1, fase 2, fase 3. Só como médico, como cientista, eu só aceito se tiver isso. Senão é cloroquina. Então, a proibição está para uso de maconha como a cloroquina está para a Covid. É delírio completo. Então, em vendo médicos com publicações, defendendo a proibição, ou nem defendem, né? Dependem já como se... Não é para legalizar. Não é indefendente. Não se quitou. Não vai falando como se... Faz mal, faz isso, deixa maluco. Aquele monte de absurdo. Acusam, né? Hã? Acusam, né? Acusam. Deixar maluco, deixar puro. Aquelas coisas todas, né? E aquilo... Mas com que ciência? Então, meus últimos trabalhos têm sido sobre isso. Com que ciência? Eu botei num pré-print que tem até uma história nisso, né? Que eu fui rejeitado em três revistas, né? E nenhuma delas fez uma... Foi a primeira vez que eu tive nenhuma revisão. É coisa doida, sabe? Porque antes dos meus trabalhos não tem revisão. Eu já estava querendo matar o revisão, mas pelo menos ele falava, olha, isso aqui está errado, isso aqui está assim. Aí a gente debate, discute, faz experimento, muda. Ali não. Era assim, não teve. Não teve. Isso aí nem científico era. Coisa doido. Um trabalho árduo, né? Eu revisei, fiz uma pesquisa sistemática, revisei a literatura toda, eram 20 mil artigos. A gente fez um método de abordagem de bibliometria e mostrando que todos os artigos, quer dizer, a grande maioria, quase todos, enfim, a proporção de artigos que incluíam a ideia que a maconha era contaminada, que vinha do crime, que tinha outros problemas que não uma maconha sobre os usuários. basicamente, quando você vai pegar os artigos, eu peguei, depois de fazer uma visão geral nos 20 mil, olhando a citação de palavras relativas a crime e tal, muito baixa, artigos que falavam de psicose, se tinha referência a crime, criminalidade, marginalização, proibição, contaminante, fungo. depois de fazer isso, peguei uns 20 artigos e examinei eles inteiros sobre assuntos, dizendo os riscos de maconha. E, basicamente, um artigo desses 23, um artigo mais ou menos mencionava a possibilidade de ter o status legal da maconha ter alguma interferência. Eu conheço outros artigos que até chamam a atenção, há poucos, que o status legal pode interferir nos resultados, mas são poucos. Então, eu submeti esse artigo e, basicamente, não recebi os retornos, coisa mais louca. Ou seja, os próprios editores já mostravam um viés. Está num pré-print. Se quiser ver o status legal da maconha, está em inglês, é só pré-print é o nome desse site, chama pré-print. pré-print e fácil de achar. E tem essa história, que não foi... Não foi assim. Até parede, porque agora eu vou reatualizar ele e eu estou trabalhando num assunto de risco da maconha chamado hiperemésia canábica. É um novo diagnóstico em que algumas pessoas com usuários de muito longo tempo de maconha, geralmente mais jovens, que fazem um ciclo de vômito e distúrbios gastrointestinais. E é bem interessante. Eu também vasculhei esse grupo de artigos e não existe muita referência à possibilidade de estar contaminado, de ser um problema de proibição, do status legal não é levado em consideração. Então, esse artigo está em preparação. Ou seja, eu estou estudando a proibição. Porque é isso que fez o... É duro. Nos primeiros três, quatro anos, eu nem sabia muito responder boa parte das perguntas que me faziam sobre o mecanismo de ação da maconha. Eu fui ao longo por demanda e passei até ser especialista em maconha medicinal, ser especialista em sistema educacional que não era, não importa para mim naquela época qual seria o mecanismo de ação. O problema que era proibido não tinha nenhum fundamento, nunca tinha sido feito nenhum experimento que fundamentasse esse absurdo que é a proibição. Mas, um pouco, eu fui... É claro, depois, por exemplo, quando eu vou falar isso para uma plateia de futuros médicos, é legal que eu tivesse uma boa formação sobre os mecanismos, sobre como funciona. Eles pediam, né? Então, essa demanda foi o que me levou a essa percepção que é um tesouro farmacológico. É uma área de pesquisa gigante, então, por isso que nos últimos três anos comecei a incorporar projetos de pesquisa para estudar aonde a maconha atua que é o sistema endocannabinoide, né? Que é realmente... Eu há pouco tempo fiz o prefácio para o livro do Siddhartha e da reedição do livro do Siddhartha e Renato Malsha, né? E o livro é escrito em 2007, publicado em 2009, e já em 2007, 2009, eu não tinha percepção que a maconha era... A maconha, desculpa, o sistema endocannabinoide era fundamental para organismos multiceulares, né? Mas o Renato e o Siddhartha já sabiam, está lá no livro já em 2009. Eles viram ser um dos poucos que tinham essa lucidez de saber que é um ponto crucial da biologia. Revoluciona a biologia. Então, nesses últimos três, quatro anos, eu falo, não, acho que... E tem muito a ver com minha área de estudo, com meu desenvolvimento, né? Aí eu estou quebrando um pouco essa minha existência a botar cânibis, né? Acho que é isso, né? Foi primeiro a indignação e depois a surpresa, né? Do potencial do que tem uma área infinita e sensacional. Valeu, João. No começo da entrevista, né? Você estava falando, que você foi lá para a medicina e depois viu que não era tanto aquilo que você pensava que você queria fazer e a próxima pergunta tem a ver com isso, que é o seguinte, como é que é constituído esse campo acadêmico da medicina e das ciências biológicas, biofísicas e qual a importância de estudo nesse campo do conhecimento, né? o avanço do conhecimento sobre a canábis nessa temática? Ou melhor, qual a importância dos estudos do campo do conhecimento da medicina para o avanço da temática da maconha medicinal? O meu não teve um desencanto com a medicina, né? Não teve um desencanto, eu curti o curso demais, porque é muito vasto, é muito cheio de coisas interessantíssimas, né? É um curso que aprofunda muito em biologia do humano, né? Que é um negócio que eu só percebi a limitação já no mais ao longo do curso, que o ser humano é um animal, tá envolvido num ambiente, essa coisa do ambiente, tem uma ecologia humana, é fundamental em saúde, mas isso eu fui aprendendo ao longo do curso, eu tenho muitos colegas que até hoje nunca perceberam essa biologia que define a saúde, né? E saúde é uma coisa, você pode estar mal adaptado e com saúde até morrer, né? E isso sempre me encantou, então foi muito bom, várias coisas, no começo eu estudava nutrição, adorava assuntos de nutrição, gordura, né? Por exemplo, colesterol, eu achava que colesterol foi a primeira daquelas, foi a coisa mais engraçada, né? Eu sempre fui contra a corrente, né? Eu não ia à aula, né? Eu ia para a biblioteca, né? Eu só ia à aula uns 15 minutos, né? primeiros aos últimos 15, do resto eu ia para a biblioteca, para o laboratório. E aí eu ficava mesmerizado, né? Aquela ideia de que o colesterol alto tinha alguma importância e que você tinha que parar de comer colesterol, que é uma tolice que eu, um estudante de 20 anos, já sabia. E os médicos arrependiam e falavam, né? É um viés, né? Incrível. É um absurdo, bioquímico, porque a maior parte do colesterol circulante você produz, né? E isso não tem no curso, né? Assim, ou você aprende ou você não vai ter no curso, só depois, né? Agora está bem estabelecido, né? As pessoas mais ou menos sabem que tem que comer fibra, essas coisas. É claro que tem alguns problemas, né? De gente que tem colesterol alto, etc e tal. Essa parte também é muito boa, né? Parte em que você tem uma tecnologia envolvida, né? E, por exemplo, não existe na grade curricular cânabis. Isso tem sido nos últimos anos também um objetivo, né? É inserir o sistema endocannabinoide na grade curricular dos médicos. Não tem, não tem nos livros textos, não está. Agora está começando a aparecer, então, mas é tudo ainda iniciativas, né? É até um campo que eu nunca consigo fazer, né? Mas, que eu tenho vontade de fazer, né? Que é, ir para os departamentos de fisiologia e anatomia para perguntar, e aí, o que você está dando, né? Então, eu tive uma oportunidade, né? Do meu colega do tempo, né? Do meu departamento, do meu programa, que me abre um espaço dentro do curso do segundo período de medicina, numa tarefa que o grupo tem, né? De fazer, aprender a fazer pesquisa de literatura, aprender a ler artigo, aprender a apresentar artigo. E aí, um dos temas, eu pego 20 alunos, da turma de 100 alunos de medicina, eu pego 20, chega a ser 20, 12, às vezes 12, 16, e a gente lê artigos dos últimos cinco anos que têm a ver com sistema nervoso e canabinoides, né? Maconha, canabinoides sintéticos, né? E aí, esses meninos têm a sua primeira exposição ao sistema do canabinoide, né? Eu já estou no quarto, na quarta turma, isso é o que tem no currículo, para um quinto da turma eles são expostos ao canabinoide. Outras universidades não têm, o Lauro, lá do Santa Uça, inseriu com extensão, tentou inserir na grade, eu acho que está tendo algumas iniciativas, mas não tem na grade curricular da medicina, nem da biologia, nem do canto nenhum ainda, né? Nem da biomédica, nem da fono, nem da físio, então é um objetivo, né? Porque é um objetivo difícil, porque tem muitas coisas que não entram na grade curricular, prostaglandina, bioquímica de lipídios entra super pouco, como é, os ecas anóides, os meninos não aprendem, vão aprender lá no final, né? E mesmo assim, mal, né? Então tem muita coisa para entrar. O sistema do canabinoide tem muito a ver com bioquímica de lipídios, né? Então, aos poucos, a gente vai com gente como eu, outros, né? Vão, aos poucos, inserindo isso na grade curricular. Você vê, né? Hoje em dia tem muitos médicos. Quantos médicos a gente tem prescrevendo? Eu acho que a gente já passou de mil prescrevendo. Tem bastante, né? A massa crítica de médicos prescrevendo, mas nenhum desses teve formação. Conheci alguns que já estão ralando, aprende, depois de uns meses, um ano já está sabendo. Faz curso pós, que existe, né? Pelo menos uns dois. Curso de extensão, eu mesmo já dei alguns cursos disso. Então, aos poucos vão aprendendo. Muitos fazem o aprendizado ao longo, né? Começa com CBD, aí vai vendo que tem que trocar, aí vai vendo que tem alguns que ficam maravilhados com a diversidade de maconha que existe, possibilidades terapêuticas. Mas publicação, estudo, duplo cego, randomizado, rigoroso, tem pouco, né? Está acontecendo, né? Mesmo os pré-clínicos, né? Então, dor, eclipsia, esclerose múltipla, você já tem alguns duplo cegos bem decentes, né? Agora, o campo é gigante e está pouco desenvolvido, né? Essa é uma tarefa da minha geração. Acho que o médico fica muito cheio de si, né? Então, tem dificuldade com novidade, mas a garotada está pegando. Meus garotos que pegam aula comigo ficam maravilhados. Esses, né, 12, 16, eles ficam encantados e eu espero que eles modifiquem a realidade quando eles se formarem daqui a quatro anos, né? Massa, João. E aí, justamente pensando nisso, né? A gente entrevistou aqui, se eu não me engano, foi o Eric Amazonas, né? O veterinário. que também está fazendo esse movimento de incluir, né? O sistema endocannabinoide, enfim, propriedades, né? Da cannabis na grade curricular do curso de medicina veterinária. Cara, é muito fernado. Isso é muito interessante. E aí, bom, pensando aí em toda essa movimentação que você está trazendo para a gente, né? De grade curricular, de formação na medicina e tudo mais, eu queria perguntar para você um pouco mais da sua atuação no ambiente acadêmico. Aí, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Você mencionou um pouco aí do laboratório de pesquisa, né? No qual você participa, coordena, enfim, os estudos que você vem orientando. Então, a pergunta vai mais ou menos nessa direção, né? Se você pode falar para a gente como é que vem se constituindo esse seu movimento acadêmico de pesquisa, de orientação, de participação em eventos, escrita de artigo, publicação. Conta um pouco aí para a gente. O ativismo de maconha não fez muito bem para o meu laboratório a princípio, né? Eu fiquei, tem vezes em que eu falava pelo menos em público duas vezes por mês, três vezes por mês, já tinha atividade toda semana. Foi um pouco... Isso que às vezes eu reclamo, eu não devia ter feito essa pergunta, né? Fiquei um pouco... Deu uma caidinha, né? Do trabalho que eu estudava, eu estudo, na verdade, né? Desenvolvimento, né? Do cérebro, basicamente uma região, há regiões onde nascem novas células, né? Durante o desenvolvimento embrionário e pós-natal, né? e atualmente a única linha que está rodando razoável no meu laboratório é com uma doutoranda de medicina que a gente está estudando a organização espacial e o desenvolvimento e a influência das células de microglia, que são macrófobos residentes no sistema nervoso e a gente percebe, né? Tem alguns mistérios nesse grupo de células. Esse grupo de células estourou nos últimos 10 anos. Quando eu comecei foi mais ou menos há 10 anos atrás, meio a contragosto com um aluno de doutorado que agora está no exterior que entrou. Eu falei, não, microglia não, microglia é impossível, eu não quero, mas ela está aqui, isso é um horror. E aí a gente fez algumas boas publicações no assunto mostrando que a microglia ela instrui o desenvolvimento do sistema nervoso, né? Também, né? Então, a gente participou dessa onda, né? dos últimos 10 anos e aí essa aluna agora a gente está que é uma célula muito louca, né? Que ela é muito plástica no sentido ela muda de acordo com o ambiente, nem gente. De acordo com o ambiente ela muda. E a gente está vendo se até onde essa mudança vai. Então, a gente está vendo se no tecido, no incito, no animal, se ela quando confrontada com dois ambientes diferentes, ela responde de um jeito de um lado e de outro jeito do outro, né? Isso explicaria por que que ela é tão diferente no em vivo, no animal, e do que em vitro, onde ela foi muito estudada, né? Em vitro, ela tem uma cara, um comportamento que a gente não consegue reproduzir em vivo. Então, a possibilidade é porque essa moça, nessas células, elas respondem tão particular, tão restrito, de acordo com o ambiente que ela está vendo, que ela, por isso que na cultura é tudo igual, né? Tem dois lados no máximo, duas dimensões, e as três dimensões no tecido, ela poderia adquirir características mistas de diferenciação, de maturação. E aí, isso que ela está vendo, essa posição, são das coisas que fazem. Tem a ver com maconha? Ainda não, mas tem, né? Porque essa só depende do sistema do canabinoide, ela responde do sistema do canabinoide, ela participa do sistema do canabinoide, essa aluna está vendo mais a morfologia e outros marcadores, mas uma vez a gente tendo isso estabelecido, a gente pode até olhar o que é que acontece ou qual é a influência do sistema do canabinoide nessa população. Tem uma outra moça que está trabalhando com toxoplasma e interação com o sistema nervoso, no qual a gente vai ver, né, as consequências da infecção do toxoplasma para o sistema do canabinoide, né, com tecnologias de biologia celular e cura. Essas são as duas linhas que estão correndo no laboratório de biologia celular. e tem um menino que está do doutorando que está estabelecendo um outro colega, né, um outro pesquisador que está fazendo um feijão com arroz pré-clínico de efeitos fitocannabinoides, de efeitos de canabinoides exógenos sobre a dor neuropática, né, então a gente tem um modelo de dor trigeminal, né, em roedores, e aí a gente vai aplicar diferentes canabinoides e olhar, não é que isso não tem uma originalidade fundamental como nos outros dois trabalhos, mas ao mesmo tempo tem uma abrangência de perguntas muito grandes, né, então um modelo muito trabalhoso, mas simples de estabelecer, porque eu tenho uma certa convicção de que vai dar para ajudar muita resposta a celular, basicamente, para todo esse laboratório. É um laboratório com microscopia, cirurgia de pequenos animais, marcadores neuroanatômicos, identificação de células no nível microscópio, né, então são trabalhos, esse tem um pré-clínico, né, a gente vai analisar a resposta à dor, né, mas também vamos olhar as respostas inflamatórias e neuroplásticas, né, e isso está, a gente está, começou seis meses atrás, né, então dentro do laboratório, isso, mas tem um pós-doc da Cecília, que está estudando outras coisas do sistema do canabinoide de desenvolvimento, óleo de endrócito, tem um grupo de, não são, diminuímos o tamanho, eu diminuí, porque eu não estava dando conta por causa do ativismo, a gente deve ter umas sete pessoas trabalhando no laboratório com cinco projetos rodando, que tem um pouco a ver com o sistema do canabinoide, mas a gente enfrenta as dificuldades, né, como vai comprar o geragente, está caro, né, difícil tocar, está difícil tocar animal, ficamos sem animal por meses, por causa da pandemia, por causa da diminuição de financiamento, não foi só a minha incompetência por causa do ativismo, né, há uma dificuldade geral de tocar pesquisa, mas está, está funcionando, estamos empolgados. A gente queria saber um pouco também como é que se dá a sua participação no Instituto Brasileiro de Neurociência, né, primeiro assim, para contextualizar também para os ouvintes, né, o que é? A sociedade, o SPNEC, Sociedade Brasileira de Neurociência, a sociedade, na verdade, eu faço pouco, quem faz muito é a minha colaboradora Cecília, Edinho Pereira, essa está agora na Fiocruz, mas a gente vive laboratório ainda na UFRJ, essa é muito feira, ela tem uma capacidade de agregar, de fazer as pessoas se envolverem, fazerem, produzir, eu sou, nesse caso, para o SPNEC, eu sou tipo assim, vai lá fazer isso, João, aí eu vou lá e faço, né, sou pau mandado, né, não tenho uma representação política, o SPNEC é uma mistura de política e criar, animar, as pessoas ficarem envolvidas, né, trabalhar, verem que estão um grupo grande, nacional, né, agora mesmo vai ter a FALAN, que eu não vou lá no Pará, né, que vai ser bem legal, né, que é uma sociedade de neurociências da América Latina, em qual essa minha amiga, a Cecília, ajudou muito a construir, né, essa sociedade, né, e eu só ajudo ela a fazer, pau mandado mesmo, né, eu realmente sou ruim de organização, eu sou ruim de essas coisas, mas, sabe, vê lá, a visão daquelas coisas, ajuda a falar com fulano, aí eu faço, mas, realmente, essa capacidade de agregar numa sociedade, né, não é para mim muito, não, né, basicamente, eu vou nas reuniões da sociedade, né, essas coisas, é legal saber que é você e mais 3 mil pessoas, né, mais ou menos, eu acho que agora, eu não quero ver, eu já falei 3 mil, eu acho que é 10 anos atrás, deve ser uns 7, 8, 10 mil, talvez mais, eu já perdi a conta de contas nós somos, né, mas a Cecília, que seria uma boa entrevistada, ela pode falar mais nisso, né, ela já foi presidente da sociedade, é tesoureira, faz parte da diretoria, e hoje em dia ela está tocando um bom projeto na Fiocruz, né, a Organização de Neurociência, e ele está levando canabinoides lá para a Fiocruz também, a trancos e barrancos, não está a coisa mais rápida do mundo, mas está aí. O nosso negócio é aumentar a massa crítica, como eu também me considero, não é eu fazer os experimentos em si, mas é tocar as pessoas para fazerem, fazer, aumentar, o que a gente precisa é massa crítica, é gente fazendo, proibicionista, não proibicionista, antiproibicionista, né, o problema é que a ciência é gente, mais e melhor. Isso aí, valeu, João. Bom, então a gente passando agora para uma pergunta um pouco mais voltada, né, para o debate público, digamos assim, talvez aí o que você vem mencionando desde o nosso início de conversa aí, que é o ativismo e tudo mais, eu queria te perguntar como que é o seu contato com o movimento social, né, ou melhor, os movimentos sociais, né, as associações canábicas, a participação nas marchas da maconha, como que é e como que você se aproximou, né, acho que pode ser um bom espaço para a gente explorar aí nessa pergunta. Sim, é um bom espaço, até porque tem um, evoluiu muito, né, até isso que eu comecei, né, eu lembro de ir em 2006 no filme, aí eu já tinha mais ou menos dois anos lendo o assunto, né, começou em 2003, 2004, né, em 2006 a UERJ fez uma apresentação de vídeo de um filme, aquele, o Weed, aquele que tinha a narração daquele ator americano, é o Weed, né, acho que é o Weed, não sei como é que eu vou me esquecer, acho que é o Weed, e é um filme bem legal, que conta a história da proibição, muito bem feito, né, e a UERJ fez uma exposição do filme com um debate no qual eu conheci o Henrique Carneiro, que é um espetáculo, se vocês puderem entrevistá-lo, se já não entrevistaram, o cara é um espetáculo, então eu fiquei assim, uau, eu fiquei impressionado com ele, eu vi, depois teve debate com ele, e outros que eu nem lembro, capaz de ser amigos atualmente, mas eu nem me lembro, só lembro do Henrique, que vergonha, eu sabia que tinha gente lá famosa, eu nem me toquei, eu estava ali, eu estava, foi o primeiro contato que eu me lembro, assim, já tem esse filme de maconha, vou lá ver, vou ver quem é que está falando e tal, porque eu não estava aqui na época da, eu ainda estava terminando o pós-doutorado, tinha voltado para a bosta, quando saiu a lei da produção, da descriminalização a 11.343, eu não vi todo esse processo, eu estava fora, aí eu vou lá conhecer, vi a palestra do Henrique, conheci o Henrique, achei incrível, e nesse dia eu conheci o Renato Cinco, ainda estudante, e aí eu gosto de contar essa história, eu sempre conto, quando a gente se encontra, é a história de velho, que depois a gente ficou conversando lá, depois do debate e tal, não sei o que, e aí estava começando naquele tal MLM, desde aquela época, tal MLM, e aí tinha aqueles panfletinhos de estudantes, e aí eu pensei comigo mesmo, isso é a coisa mais engraçada, eu pensei comigo mesmo, ouvindo ele falar, com esse discurso, ele não vai a lugar nenhum, discurso radical, falando de racismo, pobre, mesmo depois de ter visto o filme, eu ainda falei, não vai ser discurso aí de comunista, não vai a lugar nenhum, aí menos de dois anos depois, eu estava assim, não, o cara está totalmente certo, assim, então está na mira, é racismo, é realmente, a ideia de guerra aos pobres, é isso, mas na época eu lembro, achei, eu sou, eu sou alguém de laboratório, de bancada, meu negócio é bancada, mais autista, então é duro para falar, é uma coisa, não é muito fácil, muita pouca paciência com as pessoas, acho engraçado, claro, idiota, ele estava totalmente certo, o discurso é exatamente esse, é guerra aos pobres, é racismo, aí sempre que via a marcha da maconha, eu ia, então, a 2007, eu não fui, a 2008 não teve, e a 2000, mas eu vi a chamada, talvez até tenha ido em 2007, 2008 não teve, aí 2009 eu já, ativamente, eu passei aí nas reuniões, e aí foi que eu comecei a conhecer as pessoas, o Groulum, as pessoas do Groulum, e tal, eu já falava em alguns lugares aqui e ali, na universidade, mas foi ali, naquele contato, acho que foi entre 2007 e 2009, e aí fiz muitos amigos, nessa história, o pessoal do Groulum, e o Mandaka, o Pote em Rio, participei do primeiro Pote em Rio, e foi, eu aprendi muito mais com os cultivadores, do que com os artigos, foi com o livro, muito mais, é um manancial, eles são os verdadeiros heróis dessa história, se você quer saber como fazer, conversa com os cultivadores, o inglês é Green Assault, porque é tudo uns vaidosos também, todos os homens vaidosos, machistas, estão melhorando, então não dá para ser completamente com a ideia dos cultivadores, mas quase, porque se tem alguém que sabe do assunto, são eles, não há dúvida, e aí, muito próximo, do Emílio, do Ricardo, Neme, até hoje, e acho que é, vou até falar da iniciativa que a gente tem com eles, com o Ricardo, amigo do coração, que eu já conto, esse é o cara, mas já conto do Ricardo, primeiro, eu queria falar, fui conhecendo as pessoas e fui entendendo as demandas também, acho que uma das demandas já falei, eu entendo de bioquímica, de biologia celular, então eu entendo, eu consigo traduzir o sistema do canabinoide, pelo menos, eu consigo dar uma estrutura para o discurso médico-biológico, então, incorporei muito nas associações sobre, isso pode, isso não pode, isso é legal, isso dá para fazer e tal, efetivamente, acho que eu não mexi em nada, das iniciativas, mas a minha presença nas orientações fez tanto bem para mim quanto fiz para eles, para esse grande grupo, ministro, então, associação, um pouco, na Santa Catarina, associação no Paraná, associação aqui no Rio, a Abra Canábis, a Pepe, então, sempre, está precisando de alguém para falar, está precisando de alguém para ajudar, o que precisa, o que precisa pedir, o que está acontecendo com as crianças, por ali, eu me envolvi, ajudei a formar a sociedade, a SPEC, a iniciativa da Eliane Nunes, ótima, uma iniciativa mais médica, ajudei também, o Ricardo, o senhor Ricardo, da Abra Canábis, de Castro Ferreira, e aí, sei lá, é massa crítica, não precisa fazer, você junta e o negócio sai, associações, amigo, lá no Paraná, Ponta Grossa, Coletiva, fui para São Paulo, um monte de lugar, basicamente isso, para inocular a ideia, dizer, isso aí, esse é o caminho, então, conheci muita gente, até nesse sentido, esse é o caminho, vamos juntos, vamos lá, basicamente, minha integração com a associação, essa, eu não sou cultivador, na verdade, não tenho o dedo verde, mas, sempre estava ali para ajudar o máximo das associações que eu fui conhecendo ao longo, muito na Marcha da Maconha que espalhou para as suas atividades de associação, e mesmo dentro da universidade, quando eu comecei a falar, aí, para o EG, o UF, falar de coisa genérica, do problema da proibição, o campo de pesquisa, hoje em dia, aumentou de, na UFRJ, tinha, uma pesquisadora, talvez um outro tenha feito um trabalho com canabinoide, e pronto, hoje em dia, não por minha culpa, mas, de uma certa forma, também, eu ajudei, você tem, sei lá, uns 10 laboratórios com projetos, de canabinoide, eu fui banca, foi uma espécie de banca, avaliador do seminário de administração científica, e foram cinco postes, foram uma sessão de canabinoide, a minha sessão, a minha sessão, que o meu aluno apresentou, que não era de canabinoide, já tinha alguém com canabinoide, que eu acho que, eu nem me lembro mais, se eu conheci ou não, e a outra sessão, que eu fui banca, que era sobre canabinoide, eram cinco laboratórios diferentes, no qual eu só conhecia um ou dois, três, eu não sabia, nem de onde veio o tiro, né, então, conseguimos, a gente tem agora uma massa crítica acontecendo, de muitas pessoas interessadas no assunto, a própria, a Virgínia, do Farma Cânabis, a gente deu apoio, ela foi massa, nossa, foi um ganho fenomenal, um salto de qualidade, assim, na, tinha essa dinâmica dela, né, foi um projeto, de certa forma, é um projeto importantíssimo, né, ela fez uma pergunta num seminário da Fiocruz, que pergunta boa, a, a, a gente foi na Fiocruz, né, fizemos, tentamos, tem um GT, né, aconteceu na Fiocruz, anda aos trancos e barrancos, mas anda, até agora, em julho, o seminário, o Cânabis da Manhã, no qual, teoricamente, eu deveria estar ajudando, mas, estou muito enrolado, mas, me dar conta de tudo, que vai ser em julho, vai ser bem legal, uma, uma social pep, Fiocruz, uma das atividades do GT de Cânabis, então, a massa crítica está boa, o Rio de Janeiro tem, tem mentor, tem, pô, tem vários lugares, UF, UF, você tem um trabalho ótimo, dá gosto, depois, é pouco ainda, sempre falo que a gente é meio fracasso, não conseguimos, até hoje ainda está proibido, tudo fracassado, mas, ao mesmo tempo, estamos com um aumento de massa crítica, e, voltando para o Ricardo, né, Lemer, acho que muito por causa dele, a iniciativa dele, né, a gente tem uma pequena empresa, né, de sem fins lucrativos, chamado Canapse, que também, aos tantos barrancos, mas está indo, que é basicamente voltada para incentivar a pesquisa, né, e viabilizar cultivo nacional, e permitir pesquisa com cânabis, fitocanabinoides, e outras substâncias, nas universidades, temos um convênio com a Rural, ainda, são, né, que vai ajudar a parte mais, que nem da Virgínia, né, a parte mais farmacêutica, mas também a de plantar, a de cultivo, a gente conseguiu convencer, como se eles precisassem ser convencidos, né, até a coragem de plantar ou trabalhar para ter um cultivo, né, a gente também está fazendo isso na Fiocruz, uma das coisas do GT da Fiocruz, que a gente, um dos sucessos, foi a gente ter indiretamente ajudado a essa droga que está na farmácia agora, desse CBD, lá da Praça de Dona Duzi, né, de uma certa forma, é um resultado do GT, da cânabis, um resultado que a gente não queria, que a gente falou, isso vai acontecer, hein, e aconteceu, né, tinha uma empresa e tal, daquele jeito pirata deles, bem, tudo bem, está oferecendo para o mercado, os primeiros passos são assim, não tem muito como controlar, é o que vier, tá bom, eu sou mais generoso mesmo, o Ricardo, por exemplo, não concorda muito com isso, não, tem muita reparação a ser feita, muito pobre, preso, é impedido de progredir na vida, é muita gente que não pode virar a escada para branco ficar rico, é, em cima desse comércio, então, é, eu sou um pouco mais tolerante, mas aprendo com o meu amigo, que não pode ser muito tolerante, né, é uma guerra boa, assim, vai ter que estabelecer empresas, e iniciativas privadas, mas não pode ser liberado, né, há que ter reparação justa, emprego, ex-presidiário, eu sou também um grande amigo, referência importante com o André Barros, só aprendi com ele, tombamento das bocas de fumo, é essencial, hoje em dia com os milicianos é difícil pensar em tombamento, mas é muito importante a gente preservar, e trazer os lucros, os dividendos de um comércio legalizado, para dentro das comunidades que mais sofreram, então, essa é a minha linha mestre, que predico no Ricardo, e com a Perva, que aí, esse é o fundamental, claro que talvez não seja o tombamento das bocas de fumo, como a gente gostaria que fosse, mas nessa linha faz muito sentido isso, né, uma preservação da memória desses tempos sombrios, e o retorno para as comunidades foram mais atingidos. Bom, João, nessa segunda temporada, nós introduzimos, assim, uma espécie de um quadro dentro da entrevista, que é abrir aqui o espaço para que algum colega do Psicocult traga uma pergunta ao nosso entrevistado, e hoje, por uma felicíssima coincidência, né, quem vai estar te fazendo uma pergunta é o Ricardo Nehmer, que você acabou de citar, né, o Ricardo, ele é advogado, ele é mestrando no programa de Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, e é pesquisador associado ao Psicocult, e ele mandou uma pergunta para você, diga lá, Ricardo. Professor João, qual é a relação entre maconha, psicose, bipolaridade e esquizofrenia? Quais são as evidências científicas nesse sentido, de que carabes faria mal para essas questões psicológicas? É um dos temas que eu tive que avançar, né, porque é a pergunta que, e o Laranjeira e Caterva também acham que vai ser uma fábrica de psicóticos e tal, é uma baboseira tremenda. A correlação existe, sim, o uso precoce e abusivo. Quando eu falo precoce, é 11, 12, 13, 14, 15 anos, e abusivo. Correlaciona com o risco de psicose aumentado em seis vezes do risco, que não é alto, porque o risco é 1%, então, 1 a 2%, então 1%. Vamos botar, né, 100 pessoas, 99 vão aparecer com sintoma espontaneamente, sem maconha, com maconha e tal, você vai ter uma pessoa em 100, duas pessoas em 100. Se você tiver 100 maconheiros abaixo de 16 anos, abusivo, você vai ter 6. 98 não vai ter nada. 98, de 6 a 8 pessoas, vão aparecer, ou seja, aumentou o risco de aumentar os quadros de psicose. Agora, quando você olha na população em geral, não tem aumentado. Isso a gente sabe que a gente coleta essas pessoas que vão parar nos hospitais, e aí você vê, né? Mas quando você olha o mundo, na população em geral, o número de esquizofrênicos não aumentou. Até diminuiu. Ou seja, a contribuição existe, mas é pouca. é equivalente, equivalente, risco de você usar maconha, precoce, idade precoce, passa 8 anos, é equivalente a você ser criado na cidade, o que a gente chama de urbanicidade. A urbanicidade aumenta o seu risco de psicose, não sei se é 6 vezes, mas 3, 4 vezes mais. Então, você vê no rural, você tem, em ambientes rurais, você tem 0,5% a prevalência, né? 0,5% da população. Numa cidade, você tem 2, não é exatamente 6 vezes, mas na cidade tem maconha também. Então, aquilo aumenta, ou seja, a chance de viver na cidade é quase tanto. Outra coisa que é equivalente a fumar maconha é fazer parte de uma minoria étnica. fazer parte de uma minoria étnica também aumenta seus riscos, né? A pobreza também aumenta seus riscos. Aí você vê a maconha proibida, no qual você é uma minoria étnica, você mora na cidade, você é de uma população majoritariamente pobre, você tem trauma, trauma, um pai preso, uma perda de emprego, um tiro, uma violência na faculdade. as comunidades, operações policiais, morte, tudo isso aumenta seus riscos de psicose. Então, quando você vai olhar os artigos que mostraram essa correlação, que é uma correlação bem boa, bem boa, aí você vai olhar e, o que eu fiz no meu trabalho, que maconha estava sendo usada? Porque, geralmente, eles dizem, ah, é com o THC, porque o THC dá onda, então vai ser... Mas aí você vai ver, não tem, ninguém diz, mas pegamos as pessoas da rua, que vieram fazer o experimento e eu fazia a coisa e qual é a maconha? Não está escrito, ninguém sabe. Pouquíssimos trabalhos, quando avalia, faz uma avaliação direta, de acordo com as apreensões, tem um trabalho que faz de acordo com as apreensões locais, eles mais ou menos têm uma ideia de o que as pessoas estão fumando, mas não é bom. Em que situação essas pessoas que aumentou? Gente, tem trabalhos muito bonitos desse aumento, uma parte dos trabalhos vem da Nova Zelândia, bons trabalhos desses, tem na Holanda, é importante a geografia. Então, um dos trabalhos tem na Suécia, que é proibidíssimo, tem na Holanda, que não é tão proibida assim, mas a droga do tráfico, tem na Nova Zelândia, que é proibidíssimo. Grupos de nascimento, pessoas que nasceram no mesmo ano, eles acompanham, durante 30 anos, 40 anos, e você vê essa correlação, algumas correlações, só que também em região proibida. Então, não existe nenhum, não existe nenhum trabalho que tenha excluído os efeitos da proibição. Simplesmente não tem. pouquíssimos são os trabalhos que tentam fazer, pouquíssimos, um, todos. Alguns que discutem, quatro, acabou, dos outros, né, 300 sobre o assunto, não tem. Então, é difícil você dizer se é a maconha ou se é a criminalização. Agora, dos trabalhos que fizeram isso, pessoas que analisaram na população, né, o uso de maconha e tal, as pessoas que começaram, a correlação, ela desaparece, pessoas que iniciam depois dos 18 anos. Então, não existe mais correlação estatística que vincule maconha com esquizofrenia depois do, se o uso se inicia depois dos 18. Todas as correlações são abaixo dos 18, mais, abaixo dos 16, quando a correlação é aquela forte de que eu citei de seis vezes, o aumento do risco, né, depois dos 18, a correlação fica sem significância. E isso está nos artigos, isso aparece nos artigos. E simplesmente os laranjeiros da vida não estão nem aí para isso, né, como não estão aí para o ambiente e tal. Saúde tem muito a ver com o tripé do, do tripé, né, do indivíduo, a substância e o ambiente. Não dá para deslocar isso. Eu vi alguns artigos bons, uma televisão maravilhosa, né, de 2010, que o cara fala isso, mas não discute, isso é coisa doida, né, o Gia sabe que tem um ambiente, né, mas isso não estabelece na comunidade científica, né. Então, por isso que eu, meus amigos, né, concordam muito comigo quando dizem que maconha é bom depois dos 23 anos. Na hora da legislação, é 23 pra cima. Eu sou bonzinho, isso não é 25. É coisa de velho. Se você é jovem, é melhor evitar de usar. Mas é claro que muitos dos meus amigos começaram com 15 e estão aí muito bem sem nenhuma esquizofania, nenhuma perda cognitiva, nada, né. Eles não gostam muito quando eu falo isso. Mas é por causa de uma questão populacional, né, assim, eu também acho que não é para ferro e fogo impedir que o adolescente use maconha. Isso vai dar tiro no pé se quiser fazer isso, né. Agora é bom não tentar. E se tentar, ah, tá, vai querer usar antes, na legalização vai ser muito melhor. Porque legalizado, o menino não vai ter medo. Se ele tiver algum surto psicótico, sabe, com um jeito diferente, não vai ter medo de falar com o pai, com a mãe, com o professor, com o médico, né, ele diz, ah, olha, isso aí pode ser um problema. Então evita usar, vamos conversar, vamos usar o CBD, existe proteção, a proibição impede que a pessoa se revele. Então ela vai tendo uso abusivo, imagina, uma criança de 12 anos, 13 anos, usando maconha abusiva. Onde estão os pais? É como se, ah, sim, o pai deixa a criança usar com 13 anos de idade abusivamente? que porra de família é essa? Que porra de situação de rede é essa? É a maconha ou é o medo que ele tem de se expor ao professor, ao médico, ao pai? Então é meio ridículo isso, mas, voltando, existe o risco. Assim, quando, são trabalhos bons, trabalhos, tem esse problema, não tiram a proibição. E tem coisas na bioquímica, tem, tem mecanismos biológicos que sugerem que não é bom durante o desenvolvimento. Seria muito particular, né? O sistema do cannabinoide está envolvido desde o ovo. O ovo já tem o sistema cannabinoide, o subculto. O feto, o embrião, tem muitos processos que dependem do sistema do cannabinoide. E você ficar ativando o sistema cannabinoide durante o desenvolvimento, é incrível que pareça, dá pouco problema, né? Que era pra dar muito problema, porque o sistema do cannabinoide está muito envolvido com muitas etapas do desenvolvimento, do desenvolvimento do cérebro, na sinatogênese, na extensão accional, um monte de coisa. E dá pouco problema, dá pouquíssimo, quase nada. Um monte de mulher grávida fuma, e fuma às vezes uma droga contaminada com fungos, coisa, né? E a criança nasce ótima e tal. E estão inventando uma história de que quando fica adolescente, fica deprimido, fica esquizofrênico, você vai ver o trabalho, você não tem o controle dos contaminantes, dos fungos, da proibição. não está envolvido o status legal. Então, é incrível isso. A gente honrado para publicar um artigo. Eu controlo pelo menos 300 variáveis em uma situação experimental, pelo menos 300 variáveis. Estou lá controlando o carro, tipo animal, veículo, dá a luz, dia, ciclo, nossa, muita coisa que a gente controla. Aí vem um idiota qualquer e diz, ah, esse experimento aqui com essas crianças nascidas em qualquer lugar, em qualquer região, fumando qualquer maconha, dá esse problema lá na frente. Então tem vontade de bater nessa pessoa. Bater. Pelo amor de Deus, vai pra, vai pra, volta lá pro coisa, o negócio é complicado. É muita variável. Muita que não é controlada. Mas isso é um monte. Então, a ideia é, seria bom as crianças evitarem, sabe? Nenhuma, tipo assim, não vai prender os pais porque a criança fumou maconha. Não pode fazer isso. Mas, sabe, a criança fumou maconha pode ajudar os pais a tentar, fica ligado, ajuda, apoia, né? Por exemplo, a proibição do álcool nos Estados Unidos é muito mais forte que a proibição aqui, né? Das crianças mais pobres com álcool, a família com problema de álcool, a criança vai ter problema de álcool. Então, é uma situação, não é legal que a criança beba álcool. Não é legal adulto, A gente gosta, né? Então, você quer proteger esse desenvolvimento do álcool, por exemplo, ou do cigarro, né? Mas você não vai botar os pais na cadeia, como algumas pessoas, mesmo nos Estados Unidos, é... O que que acontece lá? A proibição pra menor de idade de bebe álcool é fortíssima. Aí eles bebem feito louco, fazem o binge drinking, um tiro no pé direto. Aí você vai na Europa, os adultos dão vinhozinho pra criança e tal, e eles não têm o mesmo problema. Não sei em um ou outro... em um outro país, né? Que tem problema e bebem em casa e bebem na rua e isso enche a cara, né? Mas quando você vai olhar assim lugares onde a família ensina a usar droga, os riscos são pequenos. O Henrique Carneiro conta muito bem, né? Como os Estados Unidos eram um país alcoólico, né? Desde o início e não tinha problema de alcoolismo. Então o problema de alcoolismo veio com a industrialização, veio com a separação do pai e da família. Aí perdeu o núcleo, não familiar, mas o núcleo da vila. E que o centro da vila era o bar, onde a mãe, filho, pai iam lá beber. Lá onde ia o prefeito da vila, tava ali, todo mundo bebendo junto, se o cara abusava, ele era... as pessoas ajudavam. notavam. E o alcoolismo não era um problema. O alcoolismo vira um problema depois da industrialização. Na hora que você tem essa exploração da mão de obra capitalista dessa forma abusiva, separando os entes e os familiares e separando as pessoas que se conhecem, né? Você quebra as redes. A pessoa vai em um lugar, né? Tipo Altamira, em Pará. gente de fora sem a família lá, né? Aí cresce tudo que é tipo de marginal. Ah, é o alcool, eles bebem muito, é o porra nenhuma. É a situação ambiental. Então, pra fechar, né? A correlação é boa, existe alguma biologia que talvez embasasse os riscos aumentados para a esquistofemia com o uso de maconha, mas a gente não sabe as contribuições ainda muito bem do ambiente dos contaminantes e da própria política do órgão nacional. Obrigado, Ricardo. Ricardo é fenomenal, né? Só agradece aí a pergunta que ele mandou. Bom, João, a nossa próxima pergunta, ela vai na direção dos desafios de se pesquisar esse tema aqui no Brasil e na universidade. eu acho que a gente já vem falando um pouco disso aí ao longo da nossa conversa, a gente citou o proibicionismo, você também citou a dificuldade de financiamento de pesquisas, por exemplo, né? Então, a gente quer saber, né? Como é que é pesquisar a cannabis aqui e quais são os desafios, se há muita resistência, se há conservadorismo, oposição, enfim, o que você tem sentido aí? Não, todo mundo gosta, deve ter muito maconhia no meu universitário, coenês, estava certo, só maconha e tal, não, brincadeira, na minha área biomédica não há nenhuma resistência, inclusive, o pessoal quando percebe que é um campo, um tesouro, é uma estrada para a gente entender a biologia, estrada, assim, asfaltada para entender a biologia, dentro de um mato, assim, é uma entrada sensacional, sensacional, então, as pessoas estão até empolgadas, sabe, porque tem muita droga sintética que você pode usar, que não é regida por grandes legislações, em que você pode mexer com o sistema, né, então, um branco rico consegue fazer super bem, né, mas você tem muitas saídas, inclusive, tem uma, substâncias que um pessoal de Minas Gerais que ajudou a descobrir, a descrever, né, o Hemer, Ferro, né, ara bacana, Fabrício, que ajudaram a descrever essas moléculas que são hidrofílicas, são super fáceis de trabalhar, então, porque elas não são gordura e que atuam sobre o sistema menocannabinoide, nas formas que o nosso laboratório está usando, então, você pode abordar o sistema menocannabinoide na sua teologia com alguma facilidade, passando as barreiras, né, a gente tem gente lá na farmacologia, né, Gilda, a Neves, que está fazendo um bom trabalho, né, também no canabinoide em modelos roedor, tem, né, o Gério também, tem a gente, que dá pra trabalhar, tá na boa, e com muitas, muitas vias. Agora, essas substâncias não são maconha, então, é necessário ter cannabis, ter a maconha, eu uso maconha, mas, tem nomes e nomes que podem ser dados, né, mas a planta, é importante ter a planta, é muito diverso a planta, e não tem nada mais barato do que a planta, então, a planta tem vários componentes, você pode pegar eles separados, mas é uma tolice você pegar um aqui, outro ali, outro aqui, e ir juntando um laboratório, e comprando eles num lugar diferente, e fazendo as diluições, que é até legal, até maneiro, mas, nada, isso aqui para, em termos de preço e de possibilidades, até a planta, porque com uma planta você pode produzir tudo isso, pode separar eles, você mesmo, você não precisa comprar numa empresa da Alemanha, dos Estados Unidos, do Canadá, você pode ter ela aqui, então você pode ter ela como insumo, planta, então é vital a gente cultivar no Brasil, e como é uma planta que o cultivo, você pode fazer, o cultivo já modifica o tipo de planta, você pode fazer o cultivo direcionado para os seus objetivos, então, você pode ter uma grande diversidade de combinações de moléculas de princípios ativos da planta, de uma forma muito barata, também não é só como insumo, mas também como produto, fonte de misturas controladas que você pode usar experimentalmente, e você pode usá-las separando, como eu falei, ou então integral, extrato integral, porque as pessoas usam o extrato integral, inclusive, a interação entre os princípios ativos é muito importante no sistema do carabinóide, então, a relação, a maneira como a lacunha atua sobre o sistema do carabinóide, parece depender da mistura desses princípios ativos, então, você ter essa fonte de princípios ativos já misturados na planta, é óbvio, comprar de empresas também é muito bom, estamos bem, mas empresas também é muito bom, mas ter essa fonte é boa, esse é o grande gargalo, e alguns dos princípios, como THC, é difícil de comprar, tem um controle internacional, que o Carlini tanto trabalhou em tentar azeitar, fazer uma instituição que permitisse que a gente vencesse as barreiras, porque os gringos assim, ah, é, vocês querem tudo isso, THC? Não vai ter, porque eu já estou mandando para a Europa, para a Itália, para não sei o que, não vai ter, é difícil arrumar os controles, os padrões, sabe, porque isso é registrado, não é, o mundo do centro tem uma cota que você pode comprar e é caro, quando você pode ter a planta e fazer seus padrões em quantidades absurdas, né, aqui mesmo, é uma questão de soberania nacional, né, por isso a Canapes, a Canapes está aí para ajudar a gente a ultrapassar essa barreira, recentemente a Canapes fez um curso de workshop de projetos em cânibis, a gente conseguiu, teve, sei lá, uns 30 entradas, selecionamos 15, veio 10, não me lembro desses números direito, e todos tinham algumas barreiras a ser vencidas, tem várias barreiras, não vou mais, é muito para falar aqui, né, mas a gente trabalhou no workshop, faz, faz como poder resolver algumas barreiras, muitos querem também trabalhar com os tratos, né, mas tem, a pesquisa pode ser desde a pesquisa do campo, social, de reparação, como pesquisa no laboratório, com modelos de inflamação, tal, em que você tem que pensar como é que você vai dar esses extratos no roedor, as vias, né, a farmacodinâmica, a farmacocinética dessas, de cada um desses maneiros de administração, então, é um problema, dá para trabalhar com sintéticos, mas os resultados não são iguais como é com os fitocannabinoides, os fitocannabinoides dá para comprar os terpenos separados, mas não é a mesma coisa que você, mesmo se é caro, né, e caro, e tem que ter, ainda tem que ter, a permissão do Anvisa, e aí você, é que geralmente dura um ano, você quer renovar, e tem que pedir, você vai aceitar, e é caro, você tem que pagar uma grana para ter a sua permissão, né, de uso, né, chama AIP, né, autorização de ensino e pesquisa, né, com essas plantas controladas, então, essa AIP, ela tem, aí depois tem o Conep para trabalhar com seres humanos, né, que é o outro problema, o corredor é um pouco mais fácil, que é o CEP, cada projeto tem, eu mesmo agora estou aqui com, já com trabalho com a neuropatia, a gente não sabe bem qual é o status que a gente vai usar, ainda estamos ali escolhendo, alguns sintéticos, a gente já sabe o que a gente vai fazer, os tratos, então, ter a planta é um problema, mesmo eu, participo da Canapse, também, né, não tenho essa facilidade, não tenho o roadmap, não tenho esse plano detalhado, né, sabe, tem pesquisa em agricultura, biomédico, engenharia, em arquitetura, tem para, tem para o mundo, né, de sociologia, é um negócio, você viu, a mocinha aqui, de repente, vocês podiam, né, também, entrevistar, que é, não sei se entrevistaram, meninas, Brasília, Tedea, Andréa, Tetea Galassi, Andréa Galassi, né, sofreu, acho que conseguiu de novo, eu não consigo acompanhar, né, tem, tem grupos em Ribeirão Preto que estão tocando muito bem, aqui no, no Rio, muitos grupos estão trabalhando, ou com sintéticos, ou até mesmo com extratos, por exemplo, uma coisa que está acontecendo muito, é bom, se tiver pesquisadores me escutando, né, agora, uma oportunidade que é um filão muito grande, é que a gente tem, eu nunca sei o número, mas um número grande de empresas com extratos de CBD, ou até com THC, que estão querendo entrar no mercado, e tem essa autorização especial, de medicamento especial, que a Anvisa deu, que você tem cinco anos, para ter as pesquisas completadas, né, e essas empresas, elas vão financiar muitos pré-clínicos, ou clínicos mesmo, com os seus produtos, porque elas precisam, demonstrar depois de cinco anos, não sei se vai ter uma renovação nisso, que tem uma eficácia, uma segurança, né, então o medicamento já pode estar autorizado, mas ele tem um tempo para ele fazer as pesquisas, o que é bem legal, isso foi uma solução razoável, é um dinheiro envolvido, mas uma solução razoável, não é, tipo assim, o Ricardo talvez não goste muito, quer dizer, a purismo, talvez eu fico meio zangado com isso, mas é um filão, em que você pode ter treinamento, porque tudo isso é treinamento, né, por exemplo, se for na farmácia, tem que aprender a usar um aparelho caro, difícil, tem todo um procedimento, para você colocar no aparelho para fazer análise fitoquímica, essas pessoas têm que saber da que parte da planta, então tem muitos estudantes, muitos profissionais que precisam de formação, que tem a demanda para o mercado, então você vê uma empresa que quer ganhar dinheiro no Brasil, né, sem se importar com os pobres, mas que quer vir aqui no Brasil, mas que vai sustentar a pesquisa, formação de pessoal, é importantíssima a massa crítica de formação de pessoal, então é bem-vindo, aspas, né, disso, né, porque o grande lance é essas pessoas, né, eu não dou conta, de formar tanta gente, então, nem os outros pesquisadores aqui no Rio, né, então, é necessário que vinha esse capital, para formar, e a gente tem uma massa crítica, para poder fazer a independência, pesquisa e desenvolvimento do Brasil. Valeu, João. A gente costuma também perguntar, né, para os nossos entrevistados, quais são as referências deles, né, não apenas qual é a bibliografia que ampara seus estudos, mas a referência mesmo, até para além do campo acadêmico, né, referência no plano da cultura, e aí a gente gostaria de saber de você também, quais seriam, né, o que você citaria, como sendo as suas referências, tanto no campo acadêmico, quanto no campo da vinculação cultural, por assim dizer. Valeu, eu sou meio, meio alienado, né, meus amigos me influenciam, né, então, acho que a principal referência para a maconha são os cultivadores, esses foram os que mais me ensinaram, são os que, não há dúvida nenhuma, que talvez seja a minha referência mais moderna nos últimos 15 anos, quem mais me influenciou, né, também André Barro, Renato Cinco, temos política, né, mas são vários, né, a Luciana, né, de tantos, né, de tantos, três livros, então, eu não sou aquela coisa, né, mas, parte da minha leitura, né, de jovem, é de que eu sou um adolescente, né, para quem gosta de ficção científica, né, do coração, né, o Robert Heine, né, que é Limitless Love, Estranho na Terra Estranha, o Aldous Huxley, né, que é a Ilha, a Ilha, pra mim, é um grande, Moksha, né, que é as cartas do Aldous, né, desde adolescente, né, o Aldous, é engraçadíssimo, porque eu via muito o Aldous, e, e, até livro ruim dele, né, e ele, ele, e eu, mesmo assim, eu era um alienado, impressionante, né, porque eu queria mesmo a laboratória, queria mesmo a investigar, sabe o que a sala está fazendo, coisa, né, agora, e por isso mesmo, acho que uma referência muito semi-mística, né, é uma das coisas que, eu olho em volta, e eu tenho sempre a referência, e foi amigos, né, como eu falei, eu sou muito conhecido pelos amigos, né, é o Maturana e Varela, né, Varela e Maturana, os chilenos lá, biólogos, né, neurobiólogos lá da Chile, né, que fizeram a teoria da autopoésia, né, e eu aprendi isso em 86, eu acho, e fiquei encantado, acho, acho que é melhor a teoria que explica a vida, que é o meu dia-a-dia, é engraçado que não tem uma escola de autopoésia, né, eles não conseguiram, e ao mesmo tempo, recentemente, eles ganharam um prêmio do Instituto Vinculado ao Nobel, esse cara é pra ler, né, eles ganharam um prêmio ligado ao Nobel, exatamente ao Nobel, que não foi o Nobel, um já estava morto, mas que reconheciam como a melhor teoria que explicava a vida na atualidade, teoria do Maturano de Varela, que está esboçada de uma forma leiga, um livro mais fácil dele, chamado Árvores da Vida, esse livro é, aí eu acho que eu nunca consegui enfiar isso no meu trabalho, né, mas eu vejo, né, aí, o tempo todo, e uma das coisas que é, eu nem sei se se auto influenciar, né, mas a Linn Margolis, Linn Margolis, que é uma mulher incrível, que ela, você pode olhar tanto no trabalho científico dela, como nos maridos que ela teve, né, foram vários, pegou todo mundo, né, eu li a Margolis em neurobiologia, em biologia, celular, quando ela trabalhava com o primeiro marido, Margolis, Margolis, né, e depois eu vi que essa moça, né, ela, ela cunhou, né, e não sei se ela cunhou completamente, né, que é a ideia do organismo holobionte, né, que é feito de mais um genoma, né, essa, a interação de cooperação como a regra da vida, é, eu, 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 eu gosto, acho, acho assim, é quase religioso, né, que competição, porra, a cooperação é a regra, e não a competição, né, que ela desenvolveu isso violentemente, né, e influenciou vários, das pessoas que influenciaram na área de tecnologia do movimento, né, e o resto é aquela coisa, né, gigante, né, geralmente ligado à ciência, né, tantos, né, que não dá para listar, né, mas os meus amigos são, né, a gente tem cientistas no Brasil que são, vou dizer, pouco conhecidos, mas a gente que está mais próximo, a gente conhece melhor, né, porque está ali colado, então, pessoas, né, que foram durante a minha formação, então, pessoas no instituto, né, orientadora, os orientadores do departamento de biografia, né, da biofísica, né, pessoas como Rafael Linda, seus alunos, né, então, é, meus amigos me influenciam, são os meus principais, assim, tantos, Rocha Miranda, Rocha Miranda é um espetáculo, aquele menino da, da, da Lina Gerais, também, que foi um dos que introduziu a ideia do Maturano e Varela para os meus amigos, aí, meus amigos que me contaminaram Maturano e Varela, né, Capoeira, Capoeira é, a, se não fosse a Capoeira, acho que eu não sei, é, eu parei de jogar durante muitos anos, mas, no período que, a, tava me formando, me fez muito bem, eu recomendo a todo brasileiro fazer. Então, João, eu lembro que, uma vez você, é, a gente conversando, né, você falou pra eu ler o Joaquim Nabuco. Eu pensei quando vi na entrevista pra falar sobre isso. Quando é que você vai sair? Então, diga lá. Não, diga lá. eu não sei se eu tenho uma capacidade de fazer isso, até já rascunhei umas vezes assim, mas não é fácil, mas, cara, se você quiser cair dentro, eu caio dentro, porque, minha primeira vez que eu vi, não, primeira vez não, segunda vez que eu li o Abolicionismo do Joaquim Nabuco, aí, porque eu li com um moleque, né, nem terminei. Aquela coisa que você tem que ler pro colégio, nem que completei aquela tarefa, né, quando eu fui ler mais velho, eu me impressionei demais, a mesma coisa que a gente tá vivendo, ele viveu, no caso da abolição, e a gente ir pra abolição da maconha, né, então, se você pegar, trocar abolicionismo pra legalizacionismo, né, o nome não fica bom, né, e trocar escravo por maconha, usuário, né, inocente por usuário, aí vai trocando, fica igual, os mesmos problemas, ele já antevia que sem a reparação devida, a gente ia sofrer, e ele tá certíssimo, o que ele escreve ali tá acontecendo, exatamente o que ele fala, se a gente não faz direito, a gente vai pagar esse racismo por cem anos, é o que a gente tá pagando, e não estamos consertando, ele já, e eu fico impressionado como ele, aí, várias coisas legais, por exemplo, os republicanos e os abolição, os republicanos, principalmente, né, eram saco de gato, e era igual as brigas das associações e dos grupos, e cada um, né, aquela guerra de opiniões e vaidades, o partido republicano não fez a república, né, eles não foram, por quê? Porque eles estavam fazendo política, e eram minoria, e não tinham dinheiro, é igual, igual, as mesmas coisas que a gente sofre pra legalizar a maconha, e o mais importante é que ele teve no abolicionismo, no livrinho, tem que ser didático sobre o que que aconteceria se fizesse a abolição e se fizesse o direito, né, e não deu outra, né, aboliu, um ano depois teve a república, declarada aquela, né, os tantos, barrancos, a abolição, em 88, e em 89 já tinha uma república, né, mudou a cara, mudou a cara do Brasil, né, é a mesma coisa, se a gente legalizar a maconha, se a gente fizer direito, qualquer coisa que a gente vai fazer vai mudar a cara do Brasil, né, igual como era a relevância da maconha para a sociedade como ela está atualmente, é tanto, quase tanto, quase tanto, quanto era a situação dos escravos em 82, que ele escreveu, né, em 78, em 81, 80, né, é mais ou menos isso, todo mundo já, ninguém mais aceitava a escravidão, mas também já deixa, vai acontecer, a mesma coisa com o da maconha, exatamente a mesma coisa, então, é a mesma, os riscos da gente fazer uma revolução por causa, né, de algum momento legalizar e mudar todos os regros, para bem ou para mal, né, igual como foi, o meu bisavô foi um conspirador da república, né, eu li a biografia dele, né, há anos atrás, né, e uma das coisas da biografia do meu bisavô que me impressionava, impressionou, porque ele é nome de rua, né, lá em Copacabana, né, nem Xavier da Suveira, né, Xavier da Suveira só, né, assim, aquele cara secundário ali, né, que fez nem cheira, né, mas ele ajudou a fazer a conspiração da república na parte civil, a parte dos baixarés, aquele monte de mimado que, né, pitado, aí ele virou deputado, né, e aí o que que aconteceu, essa passagem da biografia dele é muito legal, ele olhava assim para a Câmara de Deputados, o que aqueles barões estão fazendo aqui, aquele esconde barão, eles acabam de, né, de fazer a república, o que que eles estão sendo representantes de quê? O que que eles estão sentados aqui na Assembleia? Tomou um golpe, tomou aquele golpe, né, direto, e é essa ideia de que a gente vai tomar o golpe, né, de quer queira, quer não, foi, né, que aconteceu, um golpe da abolição foi meio um golpe, foi um golpe depois da república, né, que não foi a república que meu avô, meu bisavô queria, definitivamente não foi, embora ele tenha sido interventor, tenha feito as coisas, mas não era o que ele queria, cheio daqueles nobres safados que ficou, a abolição não foi da maneira que o Joaquim, na boca, a legalização da maconha não está sendo da maneira como a gente quer, não está sendo, não está, então, está indo para, está indo para enriquecer branco, né, então eu acho que produzir esse paralelo numa publicação, eu tenho uma vontade enorme, porque a gente vai repetir o mesmo, né, eu acho que o Joaquim Nabucco tem muito a falar da atualidade para a gente, agora, um, para descrever os processos do que está acontecendo, né, e dois, para dizer, olha, o que pode acontecer, o que pode acontecer, é uma abolição de escravos igual ao que a gente teve, uma legalização da maconha igual ao que a gente teve da abolição de escravos, algo que não resolveu quase nada, né, só piorou, não, só piorou não, foi ótimo, desculpe, só piorou, mas ainda pagamos um preço que cada vez mais elevado, vide a guerra que está acontecendo, esses malucos que estão matando direto a comunidade para enriquecer outros brancos safados em nome de um, coisa sem fundamento nenhum, né, legalização é para ontem, era para ter acontecido, igual como ele falou, né, que a abolição já era para ter acontecido, né, está lá em algum, naquele português estranho dele, e a abolição já era para ter acontecido, e quanto mais tempo durasse, mais só que eu fiz sofrimento, e pior é o preço a pagar, é muito igual, eu adoro esse paralelo, espero que você se empolgue. Show de bola, João, a gente está caminhando, então, para a nossa última pergunta, para a gente poder encerrar o programa, e essa última pergunta, ela vai na direção, né, das dicas que você dá aí para aspirantes a pesquisadores, né, pessoas que estão começando na academia, ou enfim, já estão nesse processo de formação, que sejam aí estudantes da área das ciências biológicas, ciências médicas, e que se interessam por esse tema das drogas, e da maconha em específico, né, o que você pode falar para essa galera, que está chegando agora? que iria estar na pele de vocês, mas não muito, porque está mais difícil a bolsa, está mais difícil de entrar como professor, está mais, né, mas olha, ciência tem isso, né, quanto mais você vai, mais legal fica, né, mais aberto, mais coisa, a segunda coisa é bioinformática, para o pessoal da minha área, bioinformática, e o pessoal da sociologia também, o pessoal da comunicação também, hoje eu tenho o Fyton, o R, você pode pegar e analisar toda, por exemplo, dá para colocar o Joaquim Nabuco, digitalizar ele, colocar ele no computador e analisar a forma, quantas vezes uma palavra foi falada, aquela palavra geralmente era ligada, você pode ver, né, os significados com a escolha da sequência das palavras que ele fazia, né, talvez um preconceito dele aparecesse na maneira como as frases estão construídas, você pode, né, pegar uma palavra inocente, né, que ele chamava, acho que era inocente, né, e ver quantas vezes aquilo foi, em que situação foi, tudo no computador, com R, né, então, você ficar, esse é só um conselho pragmático, já vou para outro conselho, mas o conselho pragmático é que bioinformática e informática está na lei, assim, é o ABC que deve se pensar, porque você pode fazer perguntas, esses meus últimos trabalhos são todos com bibliometria, com técnicas que dependem de computador e avaliação automática, porque você, em vez de ler um artigo, dois, três, vezes você lê trezentos, sem ler, mas você constrói, acha, salva, eu fiz muito busca de palavras-chave em textos grandes, aí você, rapidamente, você já vasculha e pode fazer um monte, só isso na bibliometria, ou análise de texto, mas você pode também fazer, por exemplo, um dos trabalhos na Cannabis tinha uma avaliação de documentos legais, que estão digitalizados, você pode fazer essa avaliação de documentos legais, tudo que é típico com a máquina de informática, então, em vez de você ir processo por processo, você pega logo todos os processos e, trá, logo já tira aquele resultado em uma coisa que duraria um ano, vai durar um mês, dois, porque é um mês para você aprender e um mês para você fazer, né, mas, aí você pode fazer perguntas uma hora de emergência, então, bioinformática, hoje em dia, você pode separar células unicelulares, separar as células uma a uma e fazer sequenciamento genético do que é transcrito, das informações que aquelas células estão falando, né, estão dizendo, e você tem ali três mil, dez mil genes e você pode pegar esse, não está aqui o livro, que é a outra dica, que é teoria de redes, nem outra dica, tem que aprender teoria de redes, porque a gente pode descrever a vida com teoria de redes, e hoje em dia essa sequenciamento, essas máquinas de sequenciamento, análise de tipos celulares, mudança de atividade, desses números gigantes, big data, pode ser feita com, tendo já uma certa formação de entender que o mundo pode ser entendido pela teoria de redes. Essas são, assim, seriam as ferramentas que eu estaria, se eu fosse garoto, estaria querendo aprender, fora os detalhes, né, das habilidades, técnicas novas da área, mas eu estou falando nisso no geral. A outra coisa é exercício e meditação, não pode largar de fazer exercício, fazer, né, o corpo depende de, ele é feito para viver nas pradarias da África, sei lá se chama, no deserto da Naníbia, né, é caminhar, é exercitar, quando a gente para de exercitar, a gente paga um preço grande, eu vivi esses ciclos várias vezes, em que, quando começava a ficar difícil, parava o exercício, aí a inércia de produtividade era boa, durava, sustentava, mas logo, logo já caía, o corpo sente, o cérebro sente, o cérebro depende de exercício, então, mesmo o pessoal que é ruim de exercício, que foi fazer pesquisa porque não sabe jogar bola, alguma atividade física, porque tem, sabe jogar bola, vai fazer, alguma atividade física, vai, e dois, é horrível, por isso que eu não queria estar na pele, porque você nunca sabe se você vai ter um emprego, você nunca sabe se o seu artigo vai ser, né, pancado, então, há de se cuidar da saúde mental, né, todos, todos os meus alunos sofrem, eu sofri, todos os meus alunos sofreram de saúde mental, então, não pode ter vergonha, tem que ir de terapia, tem que fazer o exercício, tem que saber que você vai sofrer, porque em ciência, 99% das vezes está errado, tudo que a gente publica é 1%, então, e por fim, cânabis é um tesouro, né, o sistema do canabinoide é a ferramenta para entender a vida, então, quem estiver na área biomédica, eu basicamente recomendo muito, não só porque vai dar dinheiro, imagina a demanda, imagina a demanda, você tem que fazer plantas, né, mesmo que você autocultive, você vai querer saber o que a planta está fazendo, se a maneira que você cultivou e tal, ou mesmo as pequenas comunidades de cultivo, né, as pequenas, que vai ter, claro que vai ter, né, como é que é o nome de clube de cultivo, eles vão querer ter um mínimo de controle de qualidade, né, então, esse mínimo controle de qualidade não precisa ser um HPLC, pode ser uma cromatografia, pode ser um microscópio, pode ser um reagente, não precisa ser uma máquina de um milhão, né, mas você saber aonde, como fazer, de qual fazer, isso vai dar dinheiro, vai dar emprego, vai dar emprego para tudo, fora o alto nível do farmacêutico e tal, além disso, ferramenta brutal, né, imagina, você vai formar pessoas, né, fazer sua pesquisa, vai formar pessoas que vão ter uma empregabilidade importante, ter uma ferramenta brutal para produto e para pesquisa, não precisa ter medo, né, assim, toda vez que eu ver gente fazendo projeto com drogas todas, porque não é só maconha, não falou de maconha, mas é, né, psicodélicos, crack, né, cocaína, cocaína, poxa, o pozinho, folha amassadinha, moidinha, folha, né, com bicarbonato, é uma droga maravilhosa, um dia, mas a gente vai conseguir legalizar ela, e, né, um café sensacional, muito pouco a chance de dependência, um nível de segurança muito alto, então, tudo isso precisa de pesquisa, toda vez que eu vi propondo esse tipo de trabalho com drogas, não vi orientador nenhum fazendo bloquear, não vi, né, às vezes é porque não pode, não tem, não consegue, não tem reagente para, então, não pode ter medo, né, é uma boa área para entrar, é uma área ampla, com muitas possibilidades, né, trabalhar com os psicoativos, não só porque é a última coisa que eu falo, a grande fronteira científica, na minha opinião, é a consciência, e as pessoas usam droga, não é para mexer com o circuito mesolímpico, prazer, isso é balena, né, pessoas usam droga para se conhecer, porque ela altera a consciência, e porque altera a consciência, você conhece a sua consciência, porque ninguém sabe o que é, né, é um mistério para cada um de nós, né, e a consciência é autossubjetiva, totalmente pessoal, e os psicoativos são ferramentas para a gente entender a consciência, não só o indivíduo, como a gente entender as consciências dos outros, então, é a grande fronteira, e quanto mais pesquisador é trabalhar com psicoativos e sistema nervoso ou mesmo o corpo inteiro, melhor, porque é um trabalho como sempre em ciência, é um trabalho de grupo, então, chega, né, de entusiasmar, né, assim, a publicação tende a ser fácil, porque é fundamental e é algo que a gente precisa em grandes números, a gente, que é a nossa ferramenta para o grande fronteira científica, que é a consciência, exercício, resiliência e entusiasmo. Show de bola, João. Gratidão imensa aí em poder receber você aqui no Cannabis Monitor, no podcast do Maconhômetro Ciência, enfim, um enorme prazer, uma grande honra, eu vou fazer aqui os agradecimentos formais e depois passo a palavra aí para o Veríssimo e para vocês se despedirem da galera. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a todo mundo que está ouvindo, o Cannabis Monitor, o INEAC, o Psicocult, a UF, as nossas parcerias institucionais e para você que está ouvindo e quer acompanhar mais de perto a atuação do INEAC, do Psicocult, do João, segue a gente nas redes sociais aí, arroba Cannabis Monitor, arroba podcast maconhômetro, arroba Psicocult, e se você puder contribuir com o trabalho do Cannabis Monitor, fortalece a gente aí na nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, o endereço é apoia.se barra Cannabis Monitor. Bom, eu me despeço aqui, um grande abraço, galera, muito obrigado pela audiência, passo a palavra aí para os meus colegas Marcos Veríssimo e João Menezes, valeu. Valeu, Yuri. Enfim, só falar mesmo da grande satisfação de receber nosso amigo João Menezes, como sempre, muito bom te ouvir, João, sempre um prazer, obrigado João e um grande abraço, a palavra está contigo. Obrigado de bom, foi um prazer, vocês me deram bastante, falei muito até, quero me cortar, porque falei a besta, foi uma experiência boa para mim, eu gosto muito do maconhômetro, eu vi uma entrevista com a Monique, que foi um espetáculo, a Monique Prato, ficou muito legal, essa mocinha é um negócio, não é só o Carlos Menezes, ela realmente foi, embora conheça a Monique, embora não tenha, mas foi ali, foi gostoso de ouvir, foi legal que ela seja vista, porque esse trabalho que ela tem feito é realmente muito legal, quer dizer, o maconhômetro é com muito valor, foi um orgulho, uma honra para estar aqui, super obrigado. 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 Obrigado.